Ele diz que o chefe dele reza nas costas dele. Vamos se livrar dessas pessoas, evitando dar as costas para elas, né? A reza nas costas pode ser bom e pode ser ruim. Se uma pessoa boa reza nas tuas costas, glória a Deus. Se uma pessoa ruim reza nas tuas costas, ele pode dominar você. Por isso que é tão cismado, né? É. Então, assim, depende da reza. Ele pode estar rezando para vampirar você, ele pode estar rezando por diversos motivos. Mas, na via das dúvidas, evite virar as costas para uma pessoa dessa. Os antigos usavam amuletos nas costas, né? Quando tinha alguém que ele suspeitava, que rezava nas costas dele, então ele usava o crucifixo para trás. ou outro tipo de amuleto, né? Veja aí, amuleto, Jairus, dia 6. Então, assim, se você desconfia, quem é que está orando nas tuas costas? No caso dele, é o patrão, né? Mas, às vezes, é a mulher, às vezes, é o marido. Aí tem que ver por que ele está orando nas tuas costas. Geralmente, são vampiros. É, vampiros. O lugar preferido dos vampiros é as costas. Até nos filmes, o lugar preferido do vampiro é o pescoço, né? Mas o pescoço fica de lado, né? Mas as costas, eles atacam pelas costas. No mundo normal, os morcegos, eles atacam por trás. É muito difícil o morcego morder a barriga de um animal. Não. Ele morde a nuca por trás. Que é onde o animal não consegue tirar ele das costas. Então, ele assopra e morde. Exatamente nas veias que tem no pescoço para trás. Então, muitas pessoas que rezam nas costas estão seguindo algum tipo de livro de magia, né? Mas existe bendição nas costas também. A gente não pode dizer que tem jeito que abençoa outro. Você pode abençoar seu marido nas costas dele. Ele vai ficar muito forte. Né? Já fizeram comigo, pastor. Sim, homem faz com mulher direto para segurar a mulher, né? Bensa a mulher na hora da transa. A inversão, acho que já começou. Aí é outro assunto. Então, reza feita nas costas. Você pode mandar seu marido fazer na Kundalini. Pode fazer, sua mulher fazer também. Se ela for sangue bom, se ele for sangue bom. Agora, se ela for sangue ruim, cuidado, você se ferra, tá? É, as costas é a área do poder, da genética. É. As nossas asas eram nas costas, né? É. Então, cuidado, né? Com essas pessoas. Você pegou ele rezando nas costas, né? É. Mas tem vários, né? Tem o crucifixo para trás, o amuleto para trás. Tem batendo o pé. Mas bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim, não sei o que lá, entendeu? Bater o pé esquerdo pode também fazer com que essa energia do bisimento dele volte para ele. Entendeu? É. Aí volta para ele. Você bateu o pé, pá! Quem tiver nas suas costas sai. É. Tem muitas, muitas rezas. Se for enumerar aqui, é muito... A reza mais forte que eu acho é o salmo. Seu marido, quando for trabalhar, você ir olhando para as costas dele, você diz, o senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aí é positivo. Aí é Deus. Olha para... Tem o sinal da cruz, né? Aí tem o sinal da cruz invertido. Tem muitas coisas que se pode fazer nas costas da pessoa. A maioria dos benzimentos sexuais são nas costas da mulher. Nas costas é para a poupança. Né? Benzimento ruim. Mas tem os benzimentos bons. Você pode mandar a sua mulher benzer você. Na Kundalini. E você terá uma vida muito melhor. Ok? Mas se esse patrão está fazendo isso, aí tem que saber por que ele está fazendo. Se ele é ruim, se ele é mal, se ele é bom. Ele pode fazer também para se defender do mal. Porque tem uma reza que você quebra as forças da pessoa nas costas. É. Uma pessoa invejosa, chamada ponto negativo, ela virou as costas e você benze ela. Aí ela fica toda perdida. É, toda perdida. E também tem as magias. Então, é uma mistura danada, né? Você tem que saber quem está benzer em suas costas. É uma pessoa boa ou mal? É uma pessoa mal. Então, não é bom. É uma pessoa boa. Então, pode ser bom. Depende do que a pessoa está fazendo. De todo jeito, nós temos que nos proteger. Porque o mal está solto no mundo. Mas Deus também está solto no mundo.